Olá pessoal, bom dia. Já quase boa tarde, né? E eu tô aqui dando bom dia pra vocês e tomando um café. Acordei um pouco tarde nesse feriado, esses dias de ambiente remoto, de aula remota, mexe com a cabeça da gente, ainda tem gente louca, perturbada, que fala que o professor não quer trabalhar, né? Paciência. Eu já decidi que eu não vou me desgastar mais com gente imbecil, sabe? Gente burra. Gente que não trabalha, gente que ganha vida de bico e vem dizer que o professor não trabalha. Que nós não estamos querendo trabalhar. Realmente, né? Realmente nós, professores, não estamos querendo trabalhar. Nós que tivemos a nossa privacidade totalmente invadida, porque nós não temos mais o direito de ter o nosso horário em casa. Nós não temos mais o direito de estar no nosso lazer, no nosso momento de descanso, porque o nosso aluno precisa tirar dúvida. O nosso aluno precisa de orientação, porque o pai, muitas vezes, por preguiça, não tem coragem de sentar e escutar a dúvida do filho. Mas nós, professores, não temos... nós não queremos trabalhar, né? O Diogo Almeida fez um vídeo fantástico que está circulando nas redes sociais. E eu relutei muito, pensei muito, queria refletir sobre essas coisas. Pensei em não fazer nada, não falar nada, mas, poxa, eu sou professor. Eu estou nessa luta com a educação básica, com a educação superior. E tenho falado muito aos meus alunos da licenciatura, que essa é uma nova realidade que nós vamos ter que nos adaptar, porque o nosso trabalho agora vai ser assim. Essa, infelizmente, é a direção que a humanidade levou à vida. Porque a humanidade nunca quis escutar o professor de ciências, que falava sobre higiene, saúde, preservação ambiental. A humanidade nunca quis escutar o professor de geografia, que falava da necessidade da preservação. A humanidade nunca quis escutar o professor de matemática, que mostrava os gráficos e os índices de mortalidade, por causa do lixo, por causa das porcarias que a gente coloca na natureza. A humanidade nunca quis ler o que a professora de língua portuguesa mostrava nos textos e nos artigos de opinião. Essa agora é a realidade que a humanidade cavou e plantou, porque ela nunca quis escutar o professor. Mas o professor não quer trabalhar, né? O professor perdeu a sua intimidade, perdeu a sua privacidade, porque agora a gente não trabalha mais naquela carga horária que a gente trabalhava presencialmente. A gente trabalha 24 horas por dia, porque tem aluno que vem com a dúvida à meia-noite. E muitas vezes, mesmo querendo falar para esse aluno poucas e boas, falar para esse pai poucas e boas, a gente pensa no que está na cabecinha dessa criança, desse adolescente, desse jovem que está perdido ali, porque esse jovem, esse aluno, muitas vezes prefere a palavra do professor como verdade do que a do pai e da mãe. Porque tem muitos pais e muitas mães que não têm um pingo de discernimento de como conversar, de como orientar o filho. E tem pai e tem mãe que falam com todas as letras. Não, eu não sei, sei não, eu sei quem sabe, sou professor. Sendo que esse pai, essa mãe já estudou. O que será dessa geração de jovens, de adolescentes, de crianças, que não estão tendo a possibilidade de ter a presença física do professor? O que está passando na cabeça dessas adolescentes que precisam dessa presença física? E nesse momento em que a presença física que deve se manter firme do lado desses adolescentes, dessas crianças, é a do pai e da mãe? Muitos pais têm preguiça de se fazer presente. E eu não estou falando aqui dos pais que estão trabalhando, não, tá? Então, não deturpo o que eu estou falando, não, viu? Toma cuidado. Porque tem muito pai que está aí oito horas ou até doze horas trabalhando presencialmente, porque o trabalho dele não dá a ilha a possibilidade do home office, mas eles estão se fazendo presente, estão ajudando os filhos em tudo. E geralmente os pais que estão reclamando, são os pais que têm todo o tempo do mundo para ajudar e não ajudam. E eu fico olhando muitos dos meus alunos que estão conseguindo desenvolver, fazer as atividades, não é por causa de pai e de mãe, não, viu? Sabe por causa de quem? Dos avós. Dos avós que são os pais da primeira geração de alunos que eu tive. Os avós desses meus alunos estão tendo mais consciência, mais coerência. Estão ajudando os netos, quando a obrigação era dos pais ajudarem. Minha salva de palmas para os avós. Porque eu estou vendo avós, guerreiros avós, que nunca souberam o que é sentar na frente de um computador. E que estão sentando com os netos e que estão fazendo vídeo, que estão mexendo em rede social, que estão preenchendo fórmula eletrônica com os netos e ajudando os netos. Para agora vir um deputado que ganha auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio não sei o que lá mais, que trabalha uma quantidade de horas mínima dentro de uma sala com ar condicionado. E agora, nesse tempo de pandemia, o distanciamento das pessoas está cada vez maior lá. Sessões ordinárias na Câmara dos Deputados e dos Vereadores em ambiente remoto, cada um na sua casa. Casa com piscina. Tem vereador que não disfarça, tem deputado, principalmente deputado, que não disfarça. E faz a chamada da sua varanda, linda e maravilhosa. E aí vem falar que professor não quer trabalhar, meu querido. Vai repensar a sua vida, vai repensar a sua história, antes de você falar uma idiotice dessa. Vai pensar na professorinha, que fez com que você tivesse o mínimo de conhecimento para que você pudesse estar aí como deputado. Aquela pedagoga que você não deu valor. Vai pensar, antes de sair falando merda. Que é como o Diogo Almeida falou. Vocês estão aí, não é para falar merda, não. Deixa para falar merda para nós, que escolhemos a arte, a comédia, a piada, como o trabalho. Porque o pessoal gosta de ouvir merda, palhaçada, e coisa engraçada, é de nós artistas, não é de vocês deputados, não. Vocês não estão aí para falar merda, não, viu? Vocês estão aí para pensar sério, isso aí não é brincadeira, não. São quatro anos que vocês têm que ser mais sérios e não serem incompetentes como vocês estão sendo. Então, antes de falar que o professor não quer trabalhar, faz uma pesquisa rápida para ver como é que estão. Principalmente, não vou nem pegar nós da escola pública, não. Principalmente o pessoal das escolas particulares, que dependem, que dependem do pagamento das mensalidades dos pais, que dependem e estão fazendo de tudo, de tudo. Tendo que ir para a escola, tendo que se arriscar, porque tem pai irresponsável, mãe irresponsável, fazendo festinha, clandestina, aglomerando, contaminando, e levando o vírus para dentro da escola. Então, pensa, deputado. Pensa, deputado. Você não está aí para falar merda, não. Você está aí para pensar sério, para trabalhar de verdade. Para pensar sério. Que já chega de político falando merda no nosso país. O Brasil virou motivo de piada mundial por causa de políticos como você. O Brasil virou motivo de piada mundial. O Brasil virou motivo de piada mundial. O Brasil virou motivo de piada mundial. O Brasil virou motivo de piada mundial.